Quando o assunto é preparar legumes, a sua velha faca de cozinha está perdendo o corte? Ha! Sua ajuda chegou! Apresentando um helicortador projetado com dois turbojets P-38. Esse utensílio de cozinha governamental vai cortar tudo! De frutas a legumes! Ah, que se dane! Não tem nada que essa belezinha não corte! Escute-te, consumidores satisfeitos! Tire esse seu helicóptero do meu quintal! Você quebrou todas as janelas da minha casa! Isso não é tudo, porque o helicortador também vem com sete adicional de lâminas perfeitas para... Picar! Foi picada? E cortar! Então peça agora e vamos mandar tudo por apenas uma parcela de 5 dólares! Você disse 5 dólares? Sim, seguida por três parcelas de 2 milhões de dólares! Nossa! Helicortador disponível agora!